Boa viagem! 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 Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vamos lá. 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 Mantenha-se à direita. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. 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 Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. 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 Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. 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 Mantenha-se. Vamos lá. 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 Vamos lá.